Olá todo mundo, hoje eu venho ensinar a fazer essa decoração com forminhas de papel e pisca-pisca Eu não queria tirar o pisca-pisca aqui do quarto onde eu gravo, porque eu acho que fica muito fofo E resolvi mudar a decoração utilizando essas forminhas de papel Se você quiser aprender a fazer essa decoração, continue assistindo o vídeo Eu vou utilizar uma forminha de papel Essas daqui são daquelas que colocam docinhos, brigadeiros em festas Custou 1,60 embalagem com 200 unidades Um pisca-pisca e uma tesoura Eu vou começar separando esses copinhos Deixa eu colocar docinhos Agora eu vou pegar um copinho e vou dobrar ele ao meio E vou dobrar de novo Dobrei ele em duas partes, vai ficar assim Agora eu vou cortar aqui na beiradinha Recorta arredondando assim, ó Do lado de cá também E você vai cortar essa pontinha aqui Não corte muito Porque talvez você ache que cortou pouco aqui Mas quando você abre, ficou Pode ser que tenha ficado grande Se ficar grande, não vai parar no pisca-pisca Por exemplo, tem esse daqui que eu cortei Mas está bem grande Ele não vai parar no pisca-pisca Depois que você tiver cortado as florzinhas Agora nós vamos começar A colocá-las Nos pisca-pisca E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto